Oi turma da janela, ô janeliros, tudo bom com vocês? Gente, eu peguei aqui a minha falenopsis da Mabides, essa bem bonitona aqui, né? Pra ver como que ela tava aqui no cachepô, se tava precisando, né? Que tá apodrecendo, alguma coisa assim, mas não, ele tá bem legal. Mas de qualquer maneira, depois eu vou trocar pra ficar todo mundo com a mesma casinha. Mas gente, olha só que coisa mais legal que eu achei. Um cakezinho já tá até grande. Eu levei até um susto, né? Porque eu nunca imaginava que viria um cake nessa planta. Folhinha nova, várias raízes brotando, novas também. Quer dizer, é uma planta que tá super saudável. E geralmente isso acontece, né? Geralmente, quando a planta tem algum problema. Mas as falenopsis também podem brotar lateralmente. Isso daí não é nada também do outro mundo, não. Vai muito de acordo com o cruzamento que elas têm, né? Com a própria saúde da planta. Então, é uma coisa bem legal, né, gente? Entorcerar, né? Já pensou essa planta aqui entorcerada? Que lindo que vai ficar! Mas se realmente esse cakezinho aqui crescer, ficar bem saudável, eu quero fazer outra coisa com ele. Eu vou querer sortear pra vocês. Porque vocês falam tanto dessa planta, né? Querem tanto uma planta assim, com essas folhas. E não tem mais pra vender. Onde eu comprei, que é lá no Ork Studio, né? Não tem mais dela pra vender. Então, eu vou querer sortear pra vocês. Então, torçam aí pra que ela cresça bem bonita, bem saudável. Eu iria até replantá-la agora. Porque acabaram que as flores já secaram. Eu vou cortar as hastes. Nem vou deixar, que é pra poder ela ficar mais forte ainda. O que eu vou fazer aqui é só cortar aqui, ó. Até o terceiro nó. Vou cortar aqui. Vou deixar um pedacinho de haste ainda. Qualquer coisa, se quiser brotar aí um novo cake, né, gente? Sempre tem a possibilidade. Então, vou cortar assim. E aí, vamos ver. Deixar aí um pedaço de haste pra ano que vem. De repente, pode ramificar também. Sempre tem acontecido isso aqui. Tá? Então, eu vou deixar quietinha aí. Deixar ver o que vai acontecer. E aí, depois, quando eu conseguir tirar, destacar o cake, aí eu, né, tiro ela desse cachepô e coloco no novo. Olha, gente, eu adoro essas raízesinhas dela, assim, rosinhas. Eu acho um charme. Engraçado, né? Como que pode ser diferente, ó, uma da outra. Até a cor mesmo das raízes. Assim como eu sempre falo pra vocês, né? Que ela é assim, ó. Também dá raízes mais claras, mais escuras, como as folhas. Eu tô atribuindo muito a esse monte de cakes que tem nascido aqui nas minhas faus, nas falenopsis, né? Ao uso do leite de magnésio. Por quê? Ele favorece muito essa brotação. Pode ser outras coisas também. Quer dizer, tudo junto, né? Mas, essa planta aqui, eu tenho quase 5 anos e nunca brotou um cake. E só brotou agora, depois que eu tô usando. Assim como outras que eu também tenho aqui há vários anos e nunca brotaram cakes. E esse ano tá todo mundo aí vindo com cake. Nossa, eu fico muito feliz de acontecer isso aqui, né? Porque a gente vê que a planta tá muito bem. E mesmo sem nenhum problema, ela tá, né? Brotando lateralmente. Isso acontece na natureza também. Não é muito comum das falhas, né? Crescerem pros lados, né? Irem como os dendróbios, as catleias. Eles crescem mais só aqui, ó. No topo e vai só, né? Crescendo aqui na vertical. Mas, elas também têm essa possibilidade de crescer aqui na horizontal. Então, elas são muito versáteis. Eu amo as falhas. Porque elas são, assim, sempre guardam uma surpresinha pra gente, né? Então, eu queria muito mostrar isso pra vocês. Dividir essa alegria com vocês. Que eu sei que vocês vão gostar de ver. E de saber, né? Que vai ter um sorteio aqui. Quem sabe dessa aqui, se der tudo certo. Mas, eu também quero avisar vocês. Pra quem ainda não ouviu. Pra quem não viu, né? Aquela live que eu fiz. Dizendo que eu vou sortear uma Phalaenopsis chileiriana. Assim que eu retornar de viagem. Fazer a encomenda lá no Ork Studio. Inclusive, até conversando com o Wesley, né? Que é o dono do Ork Studio. Ele até vai presentear aqui o canal. Com uma Phalaenopsis pra sortear pra vocês. Olha que lindo! É uma planta que vocês admiram muito. A beleza, né? Que ela tem as folhas maravilhosas. Igual essa daqui. E ela é linda, de fato, né? Então, seria muito legal sortear uma planta dessa pra vocês. E aí, gente, ó. Uma coisa. Se inscrevam. Porque só vai valer pra quem for inscrito. Lógico, né? Não é pra comemorar aqui os inscritos do canal. Tá bom? Aí, depois que eu receber a planta. Aí, eu mostro pra vocês. E combino direitinho. Como vai ser o sorteio. As regras. Enfim. Tudo relacionado. Tá? Então, é isso, gente. Não esqueçam o joinha. Não esqueçam de se inscrever. E vejam se vocês ainda são inscritos. Porque muita gente, às vezes, acompanha. Mas não são inscritos. E, às vezes, são inscritos. E o YouTube vai lá e tira a inscrição. Alguma coisa que acontece. Então, a gente sempre tem que estar de olho. Tá bom, gente? Um beijo grande. Tudo de bom pra vocês. Janelheiros e turminha da janela. Até o próximo vídeo. E tchau!